Hello guys! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Pessoal, hoje na nossa aula a gente vai aprender mais sobre formação de palavras, prefixos e sufixos, que é o mesmo tema que a gente trabalhou anteriormente, tá ok? Então lembrando, pessoal, a palavra é formada de pequenos pedaços, pedaços que têm nomes diferentes. Os afixos, que podem ser os prefixos, palavras agregadas no começo dela, no começo da palavra, e os sufixos, que são agregados ao final da palavra. E você tem a nossa root, o nosso raiz, o radical, que é a palavra, a parte da palavra que carrega a carga essencial de significado, ok? Então a gente vai trabalhar mais sobre esse tema na nossa aula hoje. Então olha só, pessoal, para começar a gente tem algumas perguntas aí para vocês responderem, olha só. Alguém sabe explicar o que são grupos nômades? Você conhece algum grupo de ciganos? Já teve contato com esse povo? Você acha que existe preconceito com relação aos ciganos? Como é esse preconceito? Tá ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder essas perguntas e já já a gente volta, pessoal. Até mammals. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Tchau, tchau. 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 Tá ok? E responder aqui. What is a ditane? Então, essa palavra aqui, o que é ditane? Ao que se refere de acordo com o texto. Tá ok? What is a puridai? Outra informação dada no texto, definindo o que é uma puridai. Isso seria, de acordo com o texto, a puridai. Who punishes the lawbreakers? Quem pune as pessoas que desobedecem a lei, as pessoas que quebram a lei, os lawbreakers? E what have gipses worked with? Com o que os ciganos têm trabalhado aí, de acordo com o texto. Tá ok? Então, vou dar um tempinho para que vocês possam responder essas perguntas. E já a gente volta, então, com as respostas corretas, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. saudável, unhealthy, não saudável, legal, que é legal, de acordo com a lei, para illegal, não legal, em desacordo com a lei, pessoal, e polite, que é a palavra em inglês para educado, que a gente coloca win polite, pessoal, win como prefixo, e aí você tem a palavra não educado, você poderia utilizar inclusive a palavra rude, mas enfim, depende das suas escolhas vocabulárias, do contexto que você está inserido, pessoal, então olha só, pessoal, para a gente trabalhar agora mais com esse conceito de formação de palavras, mais uma vez, a gente vai fazer mais um exercício, tá ok? Fill in the blanks with the words given, preencha as lacunas com as palavras dadas, as palavras são essas aqui, né gente, do, undo, happy, unhappy, comfortable e uncomfortable, então nós temos essas frases aqui, que estarão na sua tela, e eu quero que vocês preencham as lacunas com as palavras dadas aqui em azul, tá ok? Então pessoal, a gente vai dar um tempinho para que vocês possam resolver essa atividade, e já já a gente volta com as respostas corretas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto